E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Playstation! Mais um jogo grátis na PS Plus, né? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, tamo aqui na Play Store, né? Vamos ver o jogo aqui. É o Ghost Globin, né? Ele é da Capcom. Capcom. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ele é da Capcom Arcade Stadium, né? Esse jogo é das antigas, né? Jogo show de bola, hein? Pra quem gosta, meu primo joga ele pra caramba, hein? Quem que é o mestre, irmão? É você, óbvio. Vamos lá? Na PS Plus, ele tá custando zero. Zero prata, beleza? Se você não tiver o PS Plus, o valor dele é R$7,90, ok? Você pode resgatar o jogo até dia 2 de 6 de 2021, beleza? Se resgatando, ele é seu. Para quem tem PS Plus, é de graça, né? Não custa nada, beleza? Vou adicionar ele na minha biblioteca. Mas para abrir... mas para abrir... Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Mas para abrir ele, você tem que ter um emulador, né? Vamos voltar aqui. Você vai ter que baixar o emulador aqui da Capcom, né? Capcom Arcade Stadium. Vamos lá adicionar ele também. Vamos subir aqui, ó. Tá vendo? Ele é gratuito. Felicidade. Adiciona na biblioteca. Ok. Agora vamos pro... Então, beleza pessoal, agora eu tava no... No Playstation, vamos lá instalar o... Capcom Arcade, né? Beleza? Senão não vai rodar o jogo que a gente pegou. Tá aqui na... Comprados... Capcom Arcade Stadium. Que demais! Vamos baixar... Capcom Arcade Stadium. Olha ele aqui, hein? Com a lança. Vamos lá. É uma bugada aqui. Vocês não imaginam o tempo que demorou. Tem que desligar e ligar de novo o aparelho, hein? Tá de Brickation to me, cara? Tá de Brickation to me, cara? Opa. O jogo não apareceu, né? Vamos buscar ele de volta lá. Deixa eu sair aqui. Sair do jogo. Sair do jogo. Aqui não. Borta. Vamos lá. Capcom. Olha aqui embaixo. Já tá aqui, já, hein? Opa, já tem os dólares do GTA. Expansão, beleza. Vamos lá, baixar o jogo. Ghost Globbing. Baixar. Atenção. 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 Capcom. Opa, agora sim, hein? Demorou, mas chegou. Vamos jogar o bicho. Vamos colocar a moeda aqui, né? Tá livre. Vamos iniciar a partida. Bora. Matar o zumbi certo aqui de mim, hein? É só dar a guarda. Ele aguarda. Quer polícia? Aí, ó. Ó, já ganhei até, ó. Você é louca a poeira. Ih, não consegui pegar o negócio. Bora. Ó, ixi. É isso aí, pessoal. É jogo show de bola, hein? É dessa antiga, esse aí, hein? Beleza? Fica a dica aí. Quem gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha. Inscreva no canal, hein? É nóis, Alá. Fui. Bora lá. Play Station. Tchau, tchau.